O Fluminense atual campeão brasileiro, time de melhor campanha no segundo turno, não teve chance. O Bahia venceu com sobras e o técnico Joel Santana, depois de dois jogos, ganhou a primeira no comando do Tricolor da Boa Terra. Joel versus Abel. Adversários, mas amigos. É treinador top, é meu irmão. Dois treinadores em momentos bem diferentes. O Flu de Abel vem de quatro vitórias seguidas. Joel perdeu os dois jogos como técnico do Bahia, mas teve uma semana inteirinha de treinos pela primeira vez. Suficiente? Em uma semana a gente resolvesse tudo, era uma beleza, né? Modéstia, Joel. E aos 28 minutos, Marcos faz grande jogada, deixa Carlinhos no chão e bate bem. Diego Spalman e o rebote só usa a marca. 1 a 0 no jogo, mas Joel tá com cara de zangado. Discute com o Bandeirinha, discute com o árbitro, aponta os erros do time. Os times voltam para o segundo tempo debaixo de muita chuva. E o Fluminense começa pressionando. Chute de Lanzini, Marcelo Lomba espalma, Dani Moraes afasta. Passado o susto, o Bahia faz ótima jogada. Toque de Lulinha para Marcos, o cruzamento é pra Souza, mas o zagueiro Gun se antecipa e faz gol contra. Bahia 2 a 0. E Joel continua bravo e dando broncas. Ele tá preocupado com os espaços que o Bahia dá ao ataque do Fluminense. Fred perde duas chances. Mas logo depois, Lulinha parte pra cima, entra na área e é derrubado por Gun, o mesmo do gol contra. Pênalti e cartão vermelho pro zagueiro do Fluminense. Souza bate bem e o Bahia faz 3 a 0 no campeão brasileiro do ano passado. Bahia 3 a 0. Sai da zona de rebaixamento. Mantenha a invencibilidade contra times cariocas. E Joel ganha primeiro.